Bateu o Escanseio, gol da França na frente, correu, bateu, tocou o Vitane, é bom! Gol da França! Vitane de cabeça! Escanseio, batido, formei-se encessado, a defesa brasileira olhou, o Vitane subiu livre, meteu firme de cabeça no fundo do gol de safarão. Na marca de 27, ele não consertava, primeiro do Júpiter, seu placar no Sandene, Vitane, 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 camisa 10, França 1, Brasil 0! Munitor KF, toma distância para a cobrança, corrou, bateu, tocou o Vitane, é bom! Gol! 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 Gol da França! Vitane, camisa 10! Escanseio, bateu de orcaeque, todo mundo olhou, Vitane chegou e ainda se abaixou para cabecear, e uma pergunta, onde estava a defesa do Brasil? Vitane, 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 camisa 10! a marca de 46, primeiro tempo, Branco 2, Brasil 0! E o Garriu vai partir o campo de ataque, Petit vem pulgando, ele abriu do Ladezã, no campo para meats, para Petit vater gol! Gol da França, Petit Camisa 17, a França é campeã do mundo, no contra-ataque Petit penetrou Jumpa, que curto de Leira, ele instruiu e bateu cruzado para o fundo do gol de Sassarelo Nada a discutir, a França é campeã, terminou Silveira